O presidente da Câmara, Andréia Zeredo, fez um balanço do ano de 2017, entre os assuntos orçamento impositivo, plano diretor e concurso público. Nós temos um projeto de lei que tramita na comissão de trabalho, a comissão deve se reunir no dia de amanhã, quarta-feira, votando e aprovando o projeto da forma original, ele deve ser trazido a plenário, provavelmente ainda na quinta-feira. Sendo votado e aprovado, vai para a sanção do prefeito Iris e tão logo que seja sancionado, nós estaremos iniciando os trabalhos para a contratação da empresa que realizará o certame já no início do próximo ano. Nós tivemos a aprovação de matérias importantes, por exemplo, a emenda impositiva que é a inovação dessa casa, não há no estado de Goiás, nenhuma outra Câmara Municipal ou mesmo na Assembleia que tenha esse Instituto, fazendo com que os vereadores possam, de fato, influenciar diretamente no orçamento municipal e, com isso, dar uma resposta mais próxima do endereço da população, uma vez que nós somos, de fato, a voz da população. Estamos mais próximos, sabemos aquilo que é o desejo de todos e, com essa possibilidade desse Instituto de apresentar as emendas e, sendo elas sancionadas, é o nosso desejo, acreditamos que ocorrerá por parte do prefeito Iris. Nós teremos, no ano de 2018, várias obras sendo realizadas que são fruto desse trabalho de proximidade, de consonância entre a população e nós vereadores. A nossa expectativa é que seja, de fato, apresentada até o dia 31 aqui na casa. Não há sinalização por parte da Prefeitura de que esse prazo não será cumprido. As audiências públicas foram finalizadas por parte da Prefeitura, então agora eles estão na fase de elaboração final do texto a ser encaminhado a essa casa. Então, logo que seja protocolado, nós daremos início à tramitação com várias audiências públicas, participação direta da população, discussão ampla com toda a sociedade, para que nós tenhamos aprovado, ao final, um texto que seja compatível com os desejos da sociedade e execuível por parte da administração.